Ser filho e irmão de artistas é sem dúvida um estímulo para quem tem essa vocação, mas também um desafio. Em nosso programa de hoje, veremos como é possível enfrentar os obstáculos e aproveitar as oportunidades para seguir uma carreira de sucesso. Então tá tudo bem, não é só sobre amor, minha história, só vou caminhar, mas seria melhor se fosse com você, com você. O que eu peço é um caso incerto e tá tudo bem, eu sei que posso amadurecer com você, meu bem. Nessa estrada nosso tempo nos faz sentir bem, bem como ninguém, não é só se você quiser, sei que ainda vou te encontrar, pode ser em qualquer lugar, em qualquer esquina, desde que você sinta o que eu sinto também. Nosso convidado de hoje nasceu no bairro Carioca de Madureira, marcado pela música negra do samba ao R&B e ao soul. Filho de um ator, compositor e cantor consagrado, como a irmã que também veredou pelo campo da música, começou a tocar violão aos 11 anos e logo decidiu que era aquilo que queria para a sua vida. As condições da família permitiram que frequentasse boas escolas, mas o estudo da música, juntamente com ensaios, gravações, shows e também aulas e apresentações de dança, acabaram conduzindo sua existência. Aos 15 anos, já fazia parte da banda Os Caras e Carol, em que atuou por cinco anos como guitarrista, apresentando-se em grandes eventos e casas de shows no Rio de Janeiro e em São Paulo, como Circo Voador, Fundição Progresso e Rock em Rio, além de abrir espetáculos de artistas renomados com o Paralambas do Sucesso, Lando Reis e Frejá. E também colaborações com Camila Zassou, Luciane Dom, Lélien de Castro e o pai, Serjão Norosa. Dedicado ao R&B e ao soul, gêneros que se incorporaram à cultura afro-brasileira, lançou em 2021 seu primeiro single, 31 de agosto, e o segundo, quando chega, no ano seguinte, com produção de Pedro Guinu e participações do pai e da irmã, incorporando elementos do neo-soul e do afrofuturismo. Vamos conversar com o cantor, compositor e produtor musical João Norosa. É um prazer enorme para a gente receber aqui em nosso programa jovens afro-brasileiros de talento no mundo das artes, porque isso mostra como a nossa população vai ganhando cada vez novos espaços. E um prazer especial para se tratar de um filho de uma pessoa que eu considero um amigo pessoal. Então, já muito bem recebido, então, aqui, João Norosa. Muito obrigado, gente, pelo carinho, viu? E é isso, né? Estamos aí escrevendo novas histórias. É só o começo da nossa história, a gente tem muito ainda o que caminhar. Afinal, 21 anos tem muita coisa pela frente, não é, João? Pois é, eu acabei de fazer 22, né? Agora, em agosto. Estou mais velho, estou mais velho. Estou mais velho. 22? Pensei que era de João. Mas é isso, né? Eu estou aí com muitos panos aí para os próximos anos, para as próximas décadas. Então, é isso, tem muita música ainda para a gente fazer. Muita história para escrever. João, você nasceu e cresceu naquele que é considerado, eu considero também, o bairro mais musical do Rio de Janeiro. Duas escolas de samba, blocos de carnaval, blocos afro, soul, charme. Como é que isso bateu na sua vida? Então, para mim, Madureira é esse polo artístico, cultural aqui. É o ninho de artistas, né? A gente vê artistas diversos, de diversos estilos. Aqui é um lugar que contempla o funk, o samba, o charme, o jongo, o reggae. E tudo que a música negra produz, tudo que se produz de cultura no Rio de Janeiro também, muito vem daqui também. A história desse bairro, eu acho que me inspira muito a poder criar também, sabe? Estar perto disso tudo. É uma atmosfera de criação muito forte. É interessante porque são duas coisas que se juntam. Você tem uma presença muito grande da população negra. Eu diria que talvez seja o bairro mais negro do Rio. E essa força da cultura, especialmente dessa cultura musical. Ela está em toda parte, tudo quanto é esquina, por onde a gente passa é música, e é música com essa pegada black. Sim, e a cultura negra é tão diversa. E eu acho que isso também parte do meu posicionamento também, até político, dentro desse lugar da música. Porque eu preciso defender essa diversidade. Porque a gente sabe que às vezes umas coisas ganham mais relevância do que outras, mas só que a gente precisa também abrir os olhos porque tem tanta coisa boa acontecendo, né? Tem tantos artistas novos, às vezes independentes, que estão começando a surgir. E aqui, em Madureira, eu consigo ver isso, né? Ter essas referências diversas, né? A pessoa que produz, que... Eu cresci com gente que... Com percussionistas de samba, com compositores de samba, e ao mesmo tempo com compositores de R&B, de soul, de funk, de hip-hop, sabe? Então, aqui existe isso tudo, né? E muito faz parte da minha luta também. Bom, e além disso tudo, você tem um ambiente familiar marcado aí pelas artes, não é? Especialmente pela música, mas pelas artes, pelas artes cênicas. Então, você teve uma infância bastante especial, nesse sentido do filme, muito privilegiado, não é, achar não, João? Com certeza, com certeza. Eu acho que, tipo... Para mim, o dos maiores privilégios é, por exemplo, eu ter uma referência em casa, de alguém que trabalha com arte e que paga suas contas com arte, sabe? Isso me faz enxergar a arte como um caminho possível, coisa que, às vezes, eu vejo muitos artistas também que não têm esse tipo de referência que eu tive, né? Então, acaba tendo que ter outros processos para poder enfrentar, né? Que acaba realmente adiantando o meu processo por eu ter essa referência. Na época onde não tinha tantas pessoas pretas na televisão, né? E a pessoa que estava lá, estava na minha casa também, né? Às vezes, meu pai chegava em casa, assim, estava passando a diarista na TV. Ué, como assim? Tem dois? Isso é muito legal, assim. Isso, para mim, é uma coisa que me inspira também. Ele também começou a me ajudar a tocar violão quando eu comecei. Então, tipo assim, esse tipo de referência, para mim, é muito positivo. Além de violão, você toca mais o quê? Então, eu sou violonista, né? Toco violão, guitarra, eu canto, componho, faço beatbox, faço direção musical, muitos trabalhos. A condição econômica da sua família permitiu que você estudasse em boas escolas, onde, evidentemente, a maioria dos alunos e dos professores não são negros. Como é que foi esse ambiente escolar para você? Então, eu... Eu acho que esse ambiente escolar, para mim, sempre foi um lugar de... Sabe o sentimento de banzo, né? Esse sentimento que a gente, em diáspora, geralmente tem, tende a refletir muito sobre. Que, por exemplo, quando eu fiz nove anos, assim, meu pai começou a ter mais uma ascensão ali, por causa dos trabalhos que ele fazia na televisão. Enfim, a gente acabou indo morar no recreio dos Bandeirantes, que é um bairro majoritariamente branco também, mas com muita gente emergente também. Mas só que, assim, estudar nesses colégios, as pessoas que eu mais me aproximava mesmo eram, por exemplo, as faxineiras da escola, sabe? A galera da cantina, os porteiros. Por que eu me dedicava mais com essas pessoas, às vezes, do que com as pessoas na minha própria sala? Então, para mim, é muito louco isso, né? E eu precisei sempre criar essas minhas próprias referências, né? Porque no meu convívio, no meu dia a dia, fora de casa, né? Eu não tinha esse tipo de referência também. E minha irmã também me ajudou muito nisso, né? Nesse processo de entender minha negritude também. Porque minha irmã mais velha, né? A minha irmã mais velha do que eu. E ela também é desse meio artístico, né? E ela sempre entrou muito em contato com esse lugar, né? De entender e refletir sua negritude. E, tipo, isso me influenciou muito também, né? Por estar ali perto e a gente poder refletir sobre essas coisas, discutir isso na mesa da sala de jantar, sabe? Isso, para mim, foi me ajudando a poder enfrentar isso de outras formas. Quer dizer, na verdade, foi... O principal foi o ambiente familiar. Sim, eu precisava ter essa base, né? Porque eu também, dentro da escola, eu também tenho deve de atenção. Então, é uma coisa que, por exemplo, para mim já era difícil o ambiente escolar. Então, para mim, quando eu comecei a estudar o instrumento, quando eu comecei a buscar, sonhar com isso, porque eu vi que, por exemplo, pelo menos nessas escolas, eu tinha um palco onde eu pudesse me apresentar, onde eu pudesse, nas apresentações de fim de ano, sabe? Então, eram coisas que ali era o único momento de um ano inteiro da escola que eu me sentia, tipo, pleno, inteligente, sabe? Coisas que dentro de sala de aula era negado, né? Porque sempre tirei notas baixas, sempre foi uma luta mesmo para eu poder conseguir me concentrar ali nas coisas, poder fazer tudo, ainda mais quando a gente também é muito movido pelo prazer, né? Quando a gente sente o prazer em alguma coisa, é muito difícil da gente procrastinar, né? Quando você tem déficit de atenção, no caso. Então, para mim, o prazer eu me encontrava no palco. A percepção de que as pessoas naquele momento te valorizavam. É, exatamente. Exatamente, né? Porque são muitas inteligências, né? Não é só a que está ali dentro de sala de aula também. Exatamente, exatamente. Você começou a tocar violão com 11 anos. Exatamente. Qual foi a sua fonte de inspiração? Então, as minhas inspirações, elas variam muito, né? Porque eu comecei a tocar vendo... Estava assistindo uma novela, né? Na época que estava rolando, que era uma novela chamada Insensato Coração. E um dos personagens, né? Que era o vilão da novela, tinha aquela canção do Rolling Stone, Satisfaction, né? Que era... I can't get you! Isso, exatamente. Aí, né? Nesse momento, eu ouvi essa música. Eu estava numa epifania, assim, né? E fui, peguei o violão do meu pai e fiz... Aqui, pai, aprendi o início do início daquela música, né? E aí, nisso, assim, ele pegou, me ajudou. Isso, aí ele me ajudou. Ele falou, tá tudo errado, filho. Não é assim, não. E me ajudou, né? Me ensinou o resto da música. Aí, dali, eu ouvi que era possível também, né? Uma forma que eu também me senti inteligente, né? Com o meu ensinamento. Um dia eu podia explorar as coisas, né? Então, eu já comecei nesse lugar de história. Por isso, pra mim, também, eu gosto muito do lugar do improviso, né? No instrumento também. Porque eu comecei, assim, comecei explorando ali. Tocando. Ah, essa nota parece com aquela, né? Foi de ouvido, né? Foi de ouvido. Isso, mas eu tive outros professores também, né? O meu pai começou a me ensinar no início. Teve um tio, né? Que sempre me ajudou muito. Tio Alica. Tio Alica, tio Beto, que também tocam, né? Tocam instrumentos, não são... O tio Beto, por exemplo, ele faz músicas espíritas, é outra coisa. O tio Alica trabalha muito em barzinho, né? Mas isso... Essas experiências diferentes, assim, dentro da música, né? Foram me ajudando a entender também como eu poderia criar minha própria identidade. Aí eu fiz aula com o Sérgio Velasco, né? Que é o guitarrista que toca com o meu pai também. E ele... Eu fiz três anos de aula com ele. Pra mim, me ajudou muito, assim. Foi ali que eu entendi que eu... Não tinha limite no instrumento, né? Podia fazer o que eu quiser mesmo. Então... É mais ou menos isso. Tive esses professores. E como é que você entrou para os Caras e Carol? Mas isso nós vamos ter que voltar no próximo bloco, porque está chegando ao final.